É mais um Hoje com o Time Commando Que joguinho maravilhoso Vou no easy aqui que eu sou frouxo Eu não sei a história desse jogo, tu volta aí no tempo Se é esse malandro aí Gostou o barulho do ventilador, vou até desligar o ventilador aqui Agora sim, sem barulho de ventilador É esse malandrilson aqui que volta no tempo E ele... Ele tem que ir pro futuro, ele tem que pegar um chip Enfim, a história é totalmente irrelevante Não interessa não O que interessa é que ele volta no tempo e vai passando por todas as eras da humanidade Eita, eu não sei bater direito mais Acho que é só dar chute Ele passa pelas eras aí da... Não vou falar todas, mas boa parte delas E você é pro futuro e no final você mata um tubarão que é um vírus Ah, é isso, é o vírus Tô comendo um tigre e dente de sábio na porrada Não sei se é possível ou não Mas vambora, segue o jogo Bom, aqui já deu pra ver que eu tô na pré-história Se minha memória não tiver ruim Depois da pré-história você vai pra Grécia ou Roma Roma, é Roma Depois de Roma você vai... Idade Média Depois da Idade Média Deixa eu cair um negócio aqui Eu acho que você vai... Eu já pão feudal, talvez Vou tacar uma pedra no maluco Eu sou bravo Coloca a porra Tô loucão? O cara tem um porrete gigante aqui O que mais que tinha? Bater mulher no jogo? Vou tacar a pedra no meu pé, meu filho Isso aí Esse jogo hoje em dia não ia rolar, né? Bater com porrete na mulher Não ia rolar Acho que aqui se eu fizer isso eu salvo o jogo Ah, é Aí tem o negócio do tempo ali Que se você não pode deixar o tempo passar ali Corre, né? Boa Aí depois você vai pro Japão feudal Vai pra primeira guerra e segunda guerra Agora eu tô batendo Nem sabia que Mas se bem que se tinha ser humano Tinha gorila também, né? Tinha meio que Que primo Ah, e depois Antes do futuro Acho que tem o Faroeste em algum momento E tem o Tem os Astecas Enfim, esse jogo Eu era tão viciado nesse jogo Que eu lembro que uma vez Eu tinha que fazer uma redação pra escola E eu escrevi Exatamente o jogo Tipo, ah Um cara volta no tempo Eu lembrava a porra toda Eu escrevi Escrevi exatamente o jogo todo E tirei uma nota boa Muito bom Eu devia ter pego os códigos Porque antigamente É bom falar Esse jogo velho Pessoal não sabe Esse jogo aí era de dói E eu não sei Acho que não dava pra salvar Tinha alguma coisa da memória Eita Tem um porrete gigante Esse aqui é maneiro Tem algum problema da memória Que em vez de você fazer Você salvar o jogo Qual que era o truque Tinha uns códigos que você botava E você ia pra fase direto Porque você não carrega nada Você passou de uma fase pra outra De um Depois daqui eu vou pro romano Quando eu chegar no romano Eu não vou levar nada do que eu trouxe aqui É como se fosse um novo jogo Só muda o cenário Eita Estou comendo os caras na porrada Eita Na cabeça E aí você botava o códigozinho E você ia direto pra fase É como se você estivesse salvando Porque quando você chegava na boca Até me dá um tapa Eita Eita Esse respeito Vou morrer Só um pau desse Não vou nada Toma 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 distraído Pegar a vida Eita Eita A vida tá ali Não morre não Eu vou morrer Faleci Ah tem as vidinhas extra ali Não lembrava disso não Bom E aí quando você passa de fase Você Esse macaco aqui parece que vai me dar trabalho Não é nada Já comeu na porrada Não vou comer na lança E aí rola isso aqui nesse jogo Você Tô quase passando já Eu lembro do final aqui Eu não lembro como é que corre Eu não lembro nem se dá pra correr E pô esse jogo é maneiríssimo Pelo amor de Deus Sai 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 Esse aqui tem mais item Tem a barrinha Não vou me derrubar não Ô macacão Sou O humano do cinto azul Rapaz Deixa comigo Tá maluco Vé Como é que eu pulo agora É o alt Acho que aqui acaba Acaba já Pré-história Vou pro romano Não Não acaba não Fui ludibriado O tigre eu vou comer na porrada aqui com esse negócio Mas demora meia hora pra levantar Só vou bater no tigre sem deixar Já deixou Sentiu um pica-pau agora dando uma porrada no bicho Não conseguiu nem andar carregando esse negócio Volta pra lança E pô esse jogo aqui pra idade dele O imbecil caiu Ele é muito bem feito Fala sério Bonitaço Lembra que eu achava bonito quando chegava a partida Eu não vou chegar aqui Nesse jogo Porque vai demorar Mas quando eu chegar Oita fodeu Chegava no asteca Era bonitão Esse aqui tem que ser no pirulito grande Não sei Tem Tem que ser no porretão Toma na cabeça aí É bom que ele não É um urso que não ataca É bem normal Tem urso que fica tomando porrada na cabeça E fica de boa Deixa eu tirar alguma coisa aqui Quanto é que será que deve tirar de força Uma pedra Não tira nada Zero Toma na cabeça aí Toma Ih Toma mais um pra ficar esperto Eita Me demora Pô O ataque dele é uma bosta O ataque dele é mais fraco que dos outros lá Toma na cabeça Na cabeça Na cabeça Eu não posso cair pra trás Mas que daí É game over Qual foi Qual foi Toma uma espetada aí Toma uma espetada Rapaz Espetar Espetar Eu tenho vida pra ficar espetando aí Ele tem Na real Eu não sabia que tinha urso na pré-história Achava que o urso era um bicho mais Moderno a palavra Sei lá Mas o espetado ele morre Vai Espeta ele Pô Só um ursinho Aê A vida é cheia aqui É que acabou Agora eu vou pra Roma Eu acho Espero Agora jogo É por isso que aquela hora eu achei que eu ia passar de fase Que eu lembrava desse negócio aí Jogou na viagem né Tem uns microchips ali Um CI Ó só Reajando no tempo Bem louco É bem feitinho a parada E ali tem um troço Vou pegar Não sei do que se trata Cuidado de média era legal Porque se tinha uns feitiços Ah eu ganhei uma barra Uma mulher Vindo com a faca Olha só Esse jogo não podia ter hoje né A mulher vem com a faca Vou baixar a porrada na mulher Vários golpes de karatê Rapata Duta de bobeirão Vem 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 o Sobruseli Vem vem Toma na cara Caramba Com a faca Também É um jogo de briga Vem 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 Comenta aí Quem sabe outro jogo Que você bate mulher Que eu acho que esse é o único Realmente Nunca vi Mas a faca do tiozinho É bom que você depois de bater Na mulher Você bate no velho Daqui a pouco vai aparecer Uma criança Viu bater Já bati animal Mulher E velho Vou te dar lambida Vem 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 A faca é difícil jogar isso aqui Não é fácil não Isso aqui é um Gláudio Né Mas o escudinho caia bem Tem escudinho? Ih qual é? Não tem escudo Acho que eu ganhei um escudo Mancado isso aí Tá meu contador de tempo ali Eu tenho que pegar o peitinho aí Tinha que pegar aqui Tinha várias paradas escondidas nesse jogo Pô não ia ter Esse jogo não ia sair hoje pra criança Com o peitinho de jeito nenhum ali da estátua Acho que o escudo ia ficar pra mim Zoado Ih chegou o Dalsim Não é o Dalsim? Vem dá o Dalsim Vem 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 dá um chute ali Tu não for Dá um Aí deu Toma na sua cara Eu Dalsim com o Black Power esse aí Pô eu jogo é muito divertido Acho que esse é o que eu tô mais me divertindo jogando Sinceramente Esse aqui tá divertidão Vou botar aqui a mãozinha Vai vai Aí o tempo recua ele Ih esse aí tem armadura Esse chapéu aí Esse moicano do Léo Moura Ruivo Vou se defender também rapaz Tá de brincadeira Vem Vou falar se é jogo é muito bom Vai 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 Você mete comigo pra você ver Podia ter né Um FC com espada hoje em dia Ia ter uns caras que eu topar Eventualmente ia morrer um decapitado Ia ter umas amputações Mas ia ser divertido de ver Tipo de coisa que tinha antigamente Pessoal acabou de bobeiro Eita agora Agora tu não sai Tem algum momento que vai ter um leão Eita jogando um troço Minha cabeça Ih chegou o Asterix aqui Vou bater no indígena Também Não Asterix não era indígena Era um gaulês Você tomou poção? Tu não tomou poção Tomando pau de mim aqui É porque eu não tomo Agora que claramente foi inspirado No Asterix esse gaulês Eu não tenho a menor dúvida Tá defendendo Ele é retranqueiro Vem, vem, vem Vem retranquinha Nem sabia que entrava aqui Tô descobrindo isso agora Vinte anos que joguei isso aqui E não sabia Vem aqui, vem, vem Vem Asterix Deve dar pra entrar nesse bequinho aqui Não tem Ih, agora é o Obelix Ah não, aquele é o Ferreiro Que é o chefe Eita Achei que ele Ele vinha na mão só Toma essa aí Toma essa aí Essa aqui Toma na tua cabeça Fica esperto Pô, o jogo é fantástico Fala a verdade Que jogo fantástico Eu vou parar de fazer o vídeo Quando acabar o Império Romano E eu vou continuar jogando Comenta aí quem quer a parte 2 Se alguém quiser A parte 2 eu faço As outras fases Esse jogo aqui de fato merece Pode mandar uma carta também Que nem o Antônio Sérgio do outro vídeo Endereço aí todo mundo sabe Com certeza E tem escondido aqui Tem o miserável Esse cara tem bastante vida Eu que tô espadachinho Foda aqui Toma, toma, toma Toma, toma Cabeça Eu acho que dentro Dessa Esse negócio aí Vai tá cheio Pra caralho de gente Jogo aqui é muito bom Pra criança aprender História também Né Bonitão Não sei como é Que o pessoal fazia Isso naquela época não Acho que não parece um negócio simples Deve ter uma engenharia computacional aí Por trás desses gráficos Que eu não sei qual é É muito à frente do tempo Aqui vai ter uma rapaziada Eu vou tomar um pau Olha o Estátua da Liberdade aqui no meio Não é não Mas parece pra caralho É, pô Isso é covardia Vou falar a verdade Eu tenho um brother de cavalo Eu não tenho escudo Vou apanhar Óbvio Vai pra trás Vai pra trás Sem Violência Vocês estão precisando de diálogo Vocês estão ouvindo Uma covardia Querendo me bater Vai, um já caiu Vai Vem, vem Vou quebrar vocês De quebrar Mas o escudo é covardia De fato O cara vem E defende Aí não dá Que isso Tem mais No mano a mano É mais fácil Mas mesmo assim Complicado isso aqui Esse cara aqui Ele é melhor de briga Aí agora Tem ainda a ver O Pocotó Ah, não existe O cavalo Beto Carreiro Hoje Tô batendo Mas acho que o cavalo Vai morrer O cara vai ficar vivo E foi o contrário Maravilha Pegar a vidinha aqui Tem que pegar O CI O famoso Chip Se você olhar De pertinho Vai ver Que ele é um TTL Da família 7000E 7400 Vamos lá Tem a vida aqui Que eu vi Sou bobo Ah, o leão Eu sabia que tinha o leão Leão, rapaz Leão pra mim É gatinho Você é gatinho O único leão Que eu respeito É o Tony do Sucrilhos Também O leão Do Proerd Também Que ele é maneiro Deixa eu te quebrar Rapaz Vem 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 se teu macho Já matei Já matei Urso Tendido de leão Gatinho Toma aí Toma aí Hoje eu vou comer Bife de leão Se ele não sumisse Como tudo que eu mato Segue a vida Segue a vida Pegar o chip Vamos subir Eu acho que é aqui Pô, não Aqui Qual foi? Ah, tem esse carinho Ih, chegou o maluquinho Com o garfo Eita, coloca a vida Em garfo Calma aí Garfo O garfo vai me matar Vai nada Toma aí E tem o escudinho Show também Ih, eu peguei 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 o escudinho E o garfo Agora, porra Agora eu não posso Me defender Pera, romano Muito fácil Pegar uns chips Aqui Eita Agora eu tô No meio Do Tô no UFC Que eu pedi O UFC de arma Me deram Me deram Um machado Deixa eu ver Esse machado Esse machado É uma bosta, hein Mas acho que Pra matar um touro Talvez Cara, eles tinham um leão Não faz o menor sentido Depois do leão Eu ter que encarar um touro O touro é muito Mais frouxo Com o leão Comenta aí Se você tivesse que encarar um leão Ou um touro Você querer morrer Como Quando ele começar A dar esses galop Ele vai tomar uma Que nem Aí Vai nem ver da onde Vem, vem Mas não dá pra fugir Do desgraçado Toma Toma mais um Pra ficar esperto Mais um, mais um Bugou, bugou Vai Mais um pra ficar esperto Eu sou o bichão Bom, acho que acabou Aqui o Império Romano Se você gostou Quer mais Time Command Jogo fantástico Pede aí Mas eu recomendo Você não ficar pedindo Perdendo tempo Com gente fazendo gameplay Não Baixa essa porcaria E joga por conta própria Muito melhor Valeu